E aí clã da Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando como modora, Revere Under the Moonlight Metroidvani aí, sensacional, foi presenteado aí pra gente pelo The Fox Muito obrigado mais uma vez The Fox Hoje a gente vai continuar, a gente tá no Parque Memorial White Leaf Último episódio a gente fez tipo um... E a gente abriu aqui uma passagem secreta eu acho A gente fez uma área bastante interessante Aqui é uma daquelas partes que a gente não consegue acessar Nossa, o desacerto foi grande, não tem problema Vamos andando aí Ué, é um bicho Mosquinho, rosquinho, na verdade é comer uma planta Vamos explorando aí a área A gente pode ir tranquilo Essas estátuas que elas dão dano A gente está usando um amuleto Ou uma pulseira, não sei Aqui tem alguma coisa secreta, hein Vamos bater em todas as paredes Olha só que interessante, ó Enquanto a gente não consegue alcançar Vamos explorando aí, vamos explorando esta área Não conseguimos subir Uma pena, vamos então para a direita Achei meio bizarro esse inimigo Mas tudo bem Achei meio bizarro esse inimigo, mas tudo bem Conseguimos pular Inspecionar com pânula obtida Opa, que beleza Isso aqui é muito bom Opa, conseguimos Agora a gente volta para onde veio Talvez vamos obter alguma coisa aqui para baixo Vamos lá Uia, que bom Progresso salvo Vamos falar com a caveirinha O que ela pode ter? Pérola enfadunha Efeito passivo Consegue propriedades venenosas As suas flechas Muito bem Espeitador Nubela A bruxa da ruína Já usamos duas campandas Vou ficar de olho nas bolinhas Na hora que elas piscam Que vai vir Deu certo O cenário começa a ficar menor As duas campandas Só dá para pular para a direita Deu muito certo Mas também não deu muito errado Vamos tentar sobreviver Isso é difícil Deu muito certo Deu certo Aê, derrotamos ela Não, não Agora a gente derrotou ela Para valer Que? Será que isso estava na Sim Uia Nós morremos E agora somos Uma gatinha Que legal Temos um pulo duplo Fez um barulho De área secreta Mas não tem Área secreta Nenhum Eu tentei Não tem Mesmo Você achou um marfim Tudo bem Aqui também tem as estátuas Isso é legal A gente virou uma gatinha Possivelmente agora É provável Que a gente consiga Esfera felina obtida Não, mas A gente não explorou tudo Aí Será que ela Tinha que fazer isso? Meu bolo Ah, meu bolo Tá, eu não sei o que fazer Nossa Não tem problema Vamos embora Boa, boa Beleza E agora Equipamentos Esfera felina Muito bem Nessa área A gente pegou Esse item E agora Vamos tentar voltar Ali E descer Na escada Que a gente não desceu Que é essa aqui Que é essa aqui Esse item Está esperando a gente Tinha nada demais? Acho que tinha algo Extraordinário Que pena Bom, eu acho O que é essa aqui O que é isso? Agora a gente pode atravessar aqui Para lá é muito possível que é o abismo Não tem mais nada Vamos dar uma olhada no mapa Realmente não tem mais nada Para cá A gente Acho que concluiu a área Só vamos subir Agora Para ter certeza De que era só isso Apaga a bombinha É Não tem mais nada Mesmo Talvez a gente Possa explorar Saber onde Vamos subir aqui Tentar a nossa forma De gato Aê Achamos um Uma passagem Bem que eu suspeitei Agora falta subir Essa escada só Vamos subir Tomara que não seja um chefe Não estou muito certo Disso É Não tem muita saída Não temos muita escolha Minha querida Cecília Quem sabe se a gente for um gato Fala com a gente Não, não fala Agora que eu entendi Que é uma pessoa de costas Pessoa de costas Olhando para o túmulo Bom, está mais que feita essa área Amigos É isso Está feita essa área A gente fez Acho que 100% dela Enfrentamos um chefe Tivemos aí Esse poder Nos transforma Numa gatinha Que faz com que a gente Possa voltar aí Para áreas anteriores do jogo E re-explorar Vamos deixar isso Mais pra frente Conforme Conforme fontes A gente fazer o último chefe A gente pode até fazer um vídeo Com todas essas curiosidades Tentando 100% Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente está fazendo Uma playlist completa De Momodora Review Under the Moonlight É a Momodora 4 Foi presenteado Para a gente Pelo The Fox E a gente está fazendo A gameplay Sensacional Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo E uma amizade